Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu selecionei pra vocês 4 addons incríveis que estão pegando na 1.20.72 de Demon Slayer muito legais e divertidas. Se você é fã de Demon Slayer e quer sentir a experiência do que é estar no mundo de Demon Slayer, só que no Minecraft, essas addons vão ser perfeitas pra vocês. Por enquanto eu selecionei 4 das melhores, vocês vão testando e tirando as conclusões. Eu espero que vocês curtam o vídeo, porque o vídeo dá muito trabalho, então deixa o like, tá galera? Se vocês quiserem mais top, deixa o like, inscreve no canal se não for inscrito e compartilha o vídeo com todo mundo. Bora pro vídeo e vamos nessa! Pessoal, no nosso 4º lugar nós temos simplesmente a Kimetsu in Storm. A basicamente Kimetsu in Storm, ela é basicamente um addon de Demon Slayer baseada num estilo diferenciado em RPG. Primeiro vocês vão ter aqui o sistema de menu, qual você vai poder simplesmente customizar o seu personagem, cor de pele e tal. Você também vai poder escolher aqui o cabelo que você quer do seu personagem e tal. Também pode escolher aqui a cor e tal. Vai montando esse personagem de acordo com o que você curte, os olhos também dele. É bem, ela não tá 100% na parte de customização, ainda vai ter muito mais coisas nela, mas ela ainda é uma beta pra vocês testarem. Além disso, ela tá muito bonita, muito bem feita pra mim, tá incrível demais. Tem algumas roupas que você pode selecionar aqui, ó. Tem tanta roupa de baixo dos personagens dos caçadores, como vocês podem ver aqui, de cores e modelos diferenciados pra você deixar do design que você achar melhor o seu personagem. Tem os clássicos também, caso você queira. Eu prefiro ainda os clássicos, que é preto, que é muito bonito. Tem também a parte, vamos dizer, a parte do... Da parte secundária, né, que com os mantos... Não é manto, é outro tipo de nome que pronuncia dos personagens pra você usar aqui, ó. Como exemplo aqui, ó, do nosso querido Tanjiro. Tem também aqui do Zenitsu. Aí vocês também vão ter aqui de outros personagens da obra, né, de Demon Slayer pra vocês usarem. Tem aqui também, ó, você pode virar o Inosu, que tá a parte de cima, a parte de baixo. Tem também aqui, ó, o manto do Rengoku. E você pode misturar de acordo com o que você achar melhor e tal. Além de tudo isso, também temos as Nishirins e máscara. Primeiro eu vou mostrar pra vocês as máscaras que temos aqui de opções e tal, pra vocês usarem, ó. Tem essa daqui, bem bonita, claro que o meu cabelo atrapalha. Deixa eu só pegar aqui no sistema de customização, vai. Não foi, não deu muito certo, mas eu acho que eu desativei o sistema de customização. Mas é aqui, ó, temos aqui as máscaras aqui, ó, de acordo, você pode montar o personagem de acordo com o que você achar melhor. Muito lindas também. E vocês também vão ter, além das máscaras, as Nishirins dos personagens da obra. Tendo aqui uma variação muito boa de Nishirins diferentes aqui, pra você poder utilizar a respiração do personagem. Então eu vou tirar esse manto aqui pra ser melhor. Ó, vai ter as Nishirins aqui, ó, muito bonitas e muito bem feitas. Aí você vai poder testar, jogar e se divertir. E ter experiência do que é estar no mundo de Demon Slayer com essa arma. E pessoal, no nosso terceiro lugar nós temos simplesmente a addon de Demon Slayer, que é baseado no mod de Java. Primeira coisa, ela é igualzinho o mod de Java e muitos requisitos, sendo muito fácil de se usar, você agachando pra trocar sua forma, podendo usar sua respiração. O legal dessa addon é que você só precisa ter a Nishirin pra você poder usar a respiração relacionada à Nishirin. Além de ter uma quantidade imensa de itens e roupas diferentes, de vários personagens da obra. Personagens principais, secundários, Hashiras, plus, superiores e inferiores, tranquilamente. Dizem as partes mais simples, como a parte da roupa, ou a parte de chapéus e etc. aqui pra você usar. Tem alguns itens customizativos, como a cobra do Banai, entre outras coisas aqui pra você deixar um pouco mais legal. E temos também até cabelos aqui. Algumas máscaras bem simples, mas bonitas pra você utilizar aqui no geral. Também, além disso, temos uma quantidade imensa de Nishirins diferentes de acordo. Dependendo do personagem, você vai ter que usar duas Nishirins, mas com um personagem que só tem uma Nishirin, como o Tanji, o Zenitsu, só precisa de uma. Você também pode ganhar sua Nishirin inicial sendo aleatória, podendo ter uma respiração aleatória. Temos as principais respirações da obra dele, a respiração da lua, a respiração do amor, caso você queira utilizar, a respiração do sol, a respiração das chamas também pra você usar. Temos também a respiração do inseto, a respiração da água, do vento e tal, do raio, que é a dos Zenitsu e outros. Essa aula vai te trazer a maior experiência que tem de você estar no mundo de Demon Slayer ou de você jogar o modo de Java. A experiência que você vai ter é igualzinha a experiência que você teria se você fosse jogar o modo de Java de Demon Slayer. Além de ter uma quantidade imensa, praticamente todos os superiores e também todos os rachidas pra você enfrentar. E você pode escolher tanto a opção de ser um caçador, como de você ser um Onir. Aí vai ficar o critério de vocês. Qual você curtir mais, você vai poder se tornar basicamente. Galera, no nosso segundo lugar nós temos simplesmente o Onir Slayer, que é uma das maiores águas já feitas até hoje de Demon Slayer. Essa águas simplesmente você vai conseguir jogar quase todo o celular, porque ela é bem simples de se jogar. Ela tem muito conteúdo. Primeiro, vocês vão ter o sistema aqui, como vocês vão conseguir fazer quest, derrotando alguns lua superiores, Onir. Então você vai ter a experiência de seguir a história de Demon Slayer. Vai ter a opção de você poder trocar de família. Também tem Kiss Status. Você pode se tornar o Hashira. Pode liberar tanto o... Eu acho que não é a marca de caçador. É a marca de caçador e o olho transparente, né? O olho transparente não é o olho... Aqui, ó. Esse daqui, ó. Mundo transparente. E além disso, você pode escolher também ser um Onir, seguir a jornada. Tem os Kakenjuts e tudo mais. E é legal, ó. Você tem várias Nichirins. E ela é básica. Se você tiver Nichirin, você consegue usar a respiração do personagem aqui. Claro que tem um custo cada uma das inspirações, quando você pode perceber. Tem um custo bem alto, então, dependendo da respiração que você utiliza, você pode pagar uma quantidade maior de respirações. Aí vai ter várias Nichirins diferentes e tal. Você pode customizar o seu personagem de acordo com o que você custar, né? Tem roupas aqui pra você comprar. A roupinha do Tanjaro vai ter aqui como opção pra você comprar. Tem a roupa básica de caçador que você ganha já no início aqui pra você usar e tal. Aí você também pode customizar do jeito que você quiser. Então você pode liberar vários poderes e habilidades. A experiência que você vai ter, eu acho que assim, das addons que tem aqui do top, essa aqui melhor, você vai ter experiência na questão de modo história. Modo história, essa daqui é perfeita. Além de ter várias missões exclusivamente nelas. E ela é muito boa e muito gostosa de se jogar. Eu tô até fazendo uma série de tanto que eu gostei dessa addon. Mas eu não acho ela perfeita, né? Claramente não. Porque senão eu estaria no top 1. Mas ela é incrível demais. Talvez uma das maiores, melhores, atuais addons de Demon Lake. Vocês vão ter e vão ter a experiência de estar no mundo. Aí tem aqui o cara, o vendedor, né? Que você pode estar aqui conversando com o vendedor, né? O vendedor aqui, ó. Ele vende algumas roupas. Tem um cara que troca pra você conseguir as nichirinhas. Tem também aqui, tipo, um sistema pra você ganhar os chifres de Oni. Pra você conseguir liberar, conseguir as nichirinhas. Que é aqui, ó. Através daqui, ó. Você vai ter várias missões aqui pra você tá fazendo. Não várias missões, não. Vários inimigos pra você derrotar. E pegar os drops, basicamente, no geral. É um addon muito incrível que te traz uma experiência espetacular de estar no mundo de Demon Slayer, basicamente. Então, pessoal. No nosso primeiro lugar, nós temos simplesmente a addon de Demon Slayer RG. Essa addon, além de ter um sistema incrível de customização. Com a você pode customizar o seu personagem. Claro, eu tenho que estar na sobrevivência. Que eu tenho que se minimize o detalhe, né? O detalhe mais importante eu esqueci. Você vai ter aqui a opção. Você pode escolher entre homem e mulher. É o critério de você. Você seleciona aí. Você pode escolher aqui a cor do personagem, né? Se você quer mais caro, mais pardo e tal. Você pode escolher a cor do personagem de acordo com o que você quiser. Também pode escolher aqui o cabelo. Tendo vários cabelos aqui, ó. Diferentes e tal. Pra você selecionar modelos e cores diferentes. Aí tem vários cabelinhos. Eu gosto muito desse daqui. Você seleciona o cabelo. Você também pode escolher aqui, ó. A cor do cabelo. Branco, vermelho e tal. É um sistema bem simples, mas muito legal de customizar o seu personagem. Você fica desse jeito aqui. Além de tudo isso, você vai ter várias respirações. Tem muitas coisas legais. Sendo atualmente outras addon mais incríveis já feitas de Demon Slayer até hoje, galera. Os personagens estão muito bem feitos. As roupas são praticamente perfeitas aqui. Você junta uma roupa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A roupinha aqui, ó. Você pega que nem a roupinha do Tanjiro aqui, ó. Olha o design dessa roupa. É muito linda. E assim, galera. Além de você ter roupas muito bonitas como essa daqui. Você vai ter vários modelos e roupas de estilo diferentes. Aqui, ó. A parte de roupa de baixo de cores e modelos diferentes. Pra você tá utilizando aqui, ó. De acordo com o personagem que você quer utilizar. Deixa eu só tirar essa parte de cima. Pra vocês verem melhor, ó. Tá pra ter cores, modelos aqui diferentes de vários Hashiras. E personagem da obra de Demon Slayer. Além das partes de cima também. Rengoku. Tem aqui da Shinobu. Tem até da Nezoku se você quiser utilizar e tal. Então tem muita roupa diferenciada aqui pra você usar, galera. É muito bonita essa parte. É muito bem feita. Sistema de customização. Mas além disso, você também tem aqui várias Nexirins diferentes aqui. Pra você utilizar. Ela não tá 100% atualmente. Mas dá o que você tá jogando aqui, ó. Tem Nexirin da respiração do sol. Tem Nexirin da respiração do trovão. Da água. Você pode tá utilizando aqui as formas da Nexirin do vento. E etc. Pra você poder utilizar aqui. Temos também as máscaras aqui. Caso você quiser fazer uma customização inteira, ó. Você vira praticamente o personagem em si, galera. É um Adam incrível. Talvez é a melhor Adam. Mais bonita que eu acho, na minha opinião. De Adam de Demon Slayer. E ela ainda tá na sua primeira... Vamos ver. Sua primeira atualização do reboot. Futuramente vai ter muito, mas muito mais coisas. Tá, galera? Olha, ainda tem sistema de perfil, status, missões. E muito mais pra você tá fazendo. Tá, galera? Então tem muito, muito... Mas então, galera. Basicamente, esse é o vídeo. Espero que tenham curtido. Não esqueça do like. Se inscrever no canal. Se for, esqueça de compartilhar o vídeo aí com todo mundo. Todas as aulas mostradas aqui no top. Estarão na descrição do vídeo. Com o link pra vocês. Falou, fui e até a próxima.